Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho ainda mais informações e opiniões também por lá E chega deixando o seu like monstruoso aí, pra dar aquela moral, aquela divulgação no vídeo Isso tá bolado aí com as notícias do Vasco E também com o seu dia-a-dia, tá bolado com qualquer coisa Pode deixar o teu dislike aí Bom, galera, esse vídeo aqui vai ser um vídeo importante, né? Algumas falas importantes que eu achei do Levensono na sua live ontem à noite Até porque, tudo indica que ele será sim o novo presidente do Vasco Ele foi eleito de forma democrática nas eleições no dia 7 de novembro E vai ter uma decisão dia 17, como eu já informei pra vocês Como Camilo Rullieri é o relator da decisão da Câmara Provavelmente deve ser mantida a decisão Já que é uma espécie de spoiler quando o próprio relator dá um voto E ele foi favorável a manter a eleição do dia 7 Passado isso, então eu digo pra vocês aqui o porquê que eu vou passar esses depoimentos Porque eu acho que as falas do Levensono são importantes nesse momento Já que tudo indica que ele será o novo presidente do Vasco, beleza? A primeira fala importante que eu peguei na live aí e eu gostaria de reproduzir pra vocês é a seguinte Trouxe pra vocês ontem aqui no canal o Fábio Cordela, né? Então é uma fala exclusiva aqui do canal Ele foi desfazer o mal entendido Ele deu uma entrevista lá na Cautio Mercato Falando sobre Balotelli e algumas outras situações E aí parece que pegaram o telefone sem fio e distorceram o que ele falou na entrevista no Cautio Mercato Pelo menos foi o que ele disse pra mim e pra alguns veículos aqui Falou isso pro Fábio Azevedo também e pra alguns outros colegas De que traduziram errado do italiano pro português Dizendo que ele negociava com o Kedira e também com o Mandzukic Quando na verdade ele apenas sondou a situação dos jogadores Pediu informação já que ele é amigo de dirigente da Juventus E os dois jogadores não vão ficar para a próxima temporada Pois bem, o Leven Siano não gostou nem um pouco dessa situação Ele fez uma nota oficial no seu Twitter E ontem durante a sua live O próprio Sandro Grama Que é Sandro Grama Que é quem apresenta as lives dele no canal dele no YouTube Levem 2020 Ele comentou o episódio Então aspas para Luiz Roberto Leven Siano O que ele achou nessa situação toda Por que na sua nota, Loutor Ritter Hoje que ninguém pode falar sobre jogadores, Levem? Porque tem gente que fala demais, né? Não dá Não dá, gente Pô, pelo amor de Deus Jogador agora O que adianta falar de jogador? A gente vai ter jogadores bons Nós vamos ter um time forte Isso é a essência do projeto somando Foi assim que o Barcelona foi reestruturado É assim que a gente acredita Nós mostramos isso quando nós falamos Da diferença entre evolução e revolução Agora, ficar fazendo entrevista Sem estar autorizado por mim Para ficar falando que jogador tal, jogador tal Vai ter, não vai ter E porra, está querendo sacanear o projeto Vai sair do projeto Entendeu? Não tem como ficar no projeto não Então, gente, olha só Eu fiz essa nota pelo seguinte A gente só volta a falar de jogador Após o Campeonato Brasileiro Com razões simples Primeiro, não tem sentido nenhum falar agora Segundo, vai atrapalhar o time Terceiro, não tem eficácia nenhuma Porque as inscrições do Campeonato Brasileiro Já se fechavam Nós não estamos mais na Copa Sul-Americana Então, porra, se você quer usar o meu nome Ou o nome do Vasco para aparecer Você está trabalhando com a pessoa errada E não é porque faz parte da equipe Que eu não vou chamar atenção, não E não vou criticar, não E se continuar enchendo a porra no saco Vai sair da equipe Porque aqui a gente está para defender O interesse no Vasco em primeiro lugar É isso, Sandro Eu acho que está bem claro para todo mundo Bom, galera, como vocês viram na fala do Levenciano Ele ficou bem irritado com essa situação aí Do Mandzo Kitt e do Kedira Aproveitando o gancho aí Falar de jogadores E aí eu faço questão de abrir um parêntese Porque é uma situação diferente É um jogador que já está no elenco E tem que ser definida a situação dele Se renova ou não com o Vasco agora Que é Martin Benite E no finalzinho ali da live O Levenciano também comentou mais um pouco Da situação de Martin Benite Confere aí Eu conversei com o campeão Ele está preocupado O jogador é caro O Vasco está com pouco dinheiro Mas assim No que depender de mim O Benite vai ficar no Vasco Olha aí, ó Nem fiz a pergunta Ele já sabe o que é Está vendo? No que depender de mim O Benite vai ficar no Vasco Disse o Luiz Roberto Levenciano O novo presidente eleito No clube de regatas Vasco da Gama Aí eu vou O Flamengo Vai procurar jogador em outro lugar Que de São Januário Você não tira não Bom, rapaziada E para finalizar Ele falou também Sobre essa situação aí De transição Como é que está o relacionamento dele Com o Alexandre Campelo Rebaixamento O que ele pode O que ele não pode fazer O que aconteceu E será que ele elogiou Ou criticou o Alexandre Campelo Depois da reunião Para a transição Que foi feita Na última quarta-feira Confere aí O presidente do clube Atualmente É o presidente Alexandre Campelo Com relação à transição A gente vai conversar sobre isso Posteriormente Ele preferiu manter O futebol na alçada dele Está fora da questão da transição A não ser as questões burocráticas As questões administrativas E cabe respeitar Porque ele já está sendo Bastante educado Eu gostei bastante Da iniciativa dele De nos convidar A ir ao clube Todo mundo estava querendo Que essa transição começasse Nós estamos entendendo Que uma transição Para ser mais efetiva Ela teria que nos dar A capacidade de resolver As coisas junto com ele Mas eu estou entendendo Que ele prefere Nesse momento Se manter responsável Sozinho Exclusivamente E que essa transição Estaria, vamos dizer assim Limitada à questão Da tomada de pé Da situação do Vasco Como um clube do ponto de vista Burocrático Do ponto de vista administrativo Como um todo Incluindo as finanças E tudo mais O que já nos ajuda bastante No nosso planejamento Então nós temos que lembrar também De que esse tipo de atitude Do campeão É uma atitude que merece elogios Uma vez que nunca houve no clube Uma transição realmente Dessa forma De um presidente receber O seu sucessor E aceitar Colocar a sua equipe À disposição Da equipe do sucessor Para que possam trocar informações Trocar ideias Então acho que isso aí É um ponto positivo A gente critica O que a gente tem que criticar Mas a gente também tem que ter A dignidade de elogiar Quando for para elogiar Então no momento Ele está confortável De fazer a transição Com relação a toda a parte Burocrática Administrativa Financeira Mas continua Responsável pelo futebol E tomando as decisões Com relação ao futebol Por sua conta e risco E eu tenho que respeitar Afinal ele ainda é O presidente do clube E assim será Até o dia 15 de janeiro Do ano que vem Eu me coloquei à disposição Dei a minha opinião Com relação ao Benítez Dei as minhas avaliações Me coloquei à disposição Para ajudar no que fosse possível E eu esperarei Que ele sinalize nesse sentido Acho que Num primeiro encontro Foi bem bacana Ontem Nós fomos acompanhados De nossos executivos Acho que foi bem legal Foi um bom começo Não é um ato único Isso exigirá um trabalho intenso Mas eu acho que foi Um bom começo De troca de ideias Para que a gente faça isso Com a maior tranquilidade possível À medida que isso For acontecendo Eu acho que isso Acaba impactando No resultado do campo Acaba impactando no time Porque a gente vê Um ambiente sendo formado De uma maneira mais harmoniosa Os funcionários Começam a se sentir Mais confiantes Mais seguros De que ninguém vai entrar No clube Fazendo caça às bruxas Então Isso dá mais tranquilidade Para o ambiente Como um todo O ambiente fica mais tranquilo O ambiente fica mais calmo E isso aí Influencia positivamente Para que a gente possa voltar A ter resultados positivos Eu estou muito seguro Que a situação Claro que é preocupante Mas que o nosso time Vai reagir E de que nós estamos Contribuindo Colaborando Para que nesse clima De harmonia As coisas fiquem melhores No clube Boa rapaziada É isso Vamos encerrando o vídeo Por aqui Deixe sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Sobre tudo Que a gente falou Nesse vídeo Benite A situação dos nomes Que estão pipocando Em entrevistas Polêmicas E também Transição Alexandre Campelo Rebaixamento Quero te ouvir Deixe sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Se gostou Se gostou O vídeo Dê essa moral Deixe o like Se não gostou Pode deixar o dislike Também E se inscreve Aqui no canal Sua inscrição É muito importante Porque Quanto mais vascaímos Aqui Mais força A gente ganha Para ajudar Nosso vascao Beleza? 1, 2, 3 Futibolaço Tamo junto Família E a qualquer momento Em volta Vasco Tamo junto Valeu